Compra de material escolar, reforma de banheiros e quadra de esportes. Alguns benefícios que mudam o dia a dia de quem estuda e incentiva a permanência na escola. As ações de estados e municípios nas escolas públicas podem ser acompanhadas por qualquer pessoa. Uma campanha quer divulgar como e o que está sendo investido. Este ano, os alunos do Centro Educacional 104 do Recanto das Emas, no Distrito Federal, entraram em uma escola nova. Em vez de pichações nas paredes, cores. No lugar das depredações nos banheiros, reformas. E as grades do pátio foram substituídas por jardins. Antes não era tão bom, antes era bagunçado, era feio, agora está ficando bem legal. Tudo para mim aqui melhorou. Tenho orgulho de estudar na escola. As transformações são fruto dos investimentos do governo federal. Por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, foi possível comprar mais livros, material escolar e computadores. Com os recursos para acessibilidade, foram construídas rampas e os banheiros adaptados para cadeirantes. A verba do Mais Educação foi usada para implantar o ensino integral. Antes a gente tinha muito menino que fugia da escola porque não queria estar na escola. Hoje diminuiu 99%, eu creio, do aluno fugir da escola por gostar de estar na escola e estar na sala de aula. E para mostrar que toda escola pública pode ser uma boa escola, o Ministério da Educação está promovendo uma campanha que vai permitir a qualquer pessoa saber de que formas e custos do governo estão sendo investidos na educação. Faça chuva ou faça sol, aqui a bola rola todos os dias. E não falta candidato artilheiro. A quadra totalmente coberta fica numa escola pública. Essa campanha tem por objetivo mobilizar a população geral para que elas façam uso, para que elas busquem informações, para que elas cobrem que um conjunto de ações que o MEC tem disponibilizado nos últimos anos, que essas ações efetivamente cheguem às escolas públicas, a todas as escolas públicas do Brasil. E aquelas ações que já chegam, que elas tenham a efetividade dela. A ferramenta disponível na internet permite ao cidadão consultar os programas cadastrados por Estado e Município. Com isso é possível saber exatamente como e quanto está sendo investido em cada instituição. O governo federal tem que fazer a sua parte, os governos estaduais tem que fazer a sua parte, os governos municipais tem que fazer a sua parte, mas a população, a sociedade precisa participar, precisa ser informada, precisa ter os mecanismos para que ela exerça a sua cidadania.